Fala, galerinha! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Matemática Viva para o nosso canalzinho Cultive. Não se esqueça, galera, de compartilhar essas aulas aí nas suas redes sociais, beleza? Para que a gente fique cada vez maior, se arrebentar em qualquer prova, concurso, ou até mesmo para estudar, né? Quer aprender, quer fazer uma prova no Ensino Médio lá, quer qualquer coisa aqui, é muito bem-vindo, valeu? Então, esse curso de Matemática Viva aqui, ele tem muita coisa, tá certo? É um curso completo sobre nossa Matemática Básica. Eu, como professor de Matemática há alguns anos, até estou dando uma incrementada para ele ficar, ó, melzinho na chupeta, beleza? Então, como é de costume aí, quem já conhece nosso canal, quem já conhece nossa aula aí, o professor Vitão, né? Toda vez que eu estou na área, rola sempre uma musiquinha. E não vai ser hoje que não vai rolar, né? Porque eu estou na área aí, tem que rolar uma musiquinha. Então, vambora! Se você jurar que me tenha dor, eu posso dizer. me regenerar, pois é, hoje é, para fingir mulher, algum dia, assim não vou deixar. Se você jurar que me tenha dor, eu posso me regenerar. Mas, e é, para você. Beleza, galerinha? Vamos lá, dar continuidade ao nosso curso aí, Cone, hoje, hein? Então, vamos lá. Cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular, R, formada por segmentos de reta que tem uma extremidade num vértice V em comum. Beleza? Então, é o Cone. Beleza? Então, está aqui, ó, a sua área de face, área de face não, a área da base que é uma circunferência. Beleza? Geratrizes. Segmentos com extremidades no vértice. Segmentos, então, com extremidade no vértice e na circunferência da base. Então, está aqui as geratrizes. Seguindo os exemplos dos cones abaixo, observe algumas de suas geratrizes. Nos casos do cone reto, as geratrizes são congruentes. Nos casos do cone oblico, elas não são congruentes. Tá certo? Cone de revolução. Cone é uma figura geométrica de base circular gerada pela revolução de um triângulo retângulo. Então, pega esse triângulo aí e põe ele para girar. Tá certo? Essa revolução aí de bidimensional vai virar algo tridimensional, com volume. Porque antes esse triângulo aqui só tinha área. Agora esse meu cone aqui tem um volume. E essa revolução desse triângulo retângulo faz com que apareça mais uma dimensão. Beleza? Classificação dos cones, galera. Cone reto. No cone reto, o eixo perpendicular à base, ou seja, à altura, e o centro da base do cone formam um ângulo de 90 graus. É importante baixar. Então, eu posso fazer aqui já, galera, uma equaçãozinha, que é a relação, a altura do cone geratriz e o seu raio. Beleza? Formado a partir do triângulo que está aqui, que eu vou colocar aqui para você. Muito importante isso, tá? Muito importante. Classificação, né? No caso do cone oblíquo, o eixo não é perpendicular. Então, eu não posso dizer que essa altura aqui forma 90 graus com esse cara aqui, que é um segmento. Eu tenho a altura dele aqui, certo? A altura dele já não é mais perpendicular à base. Tá certo? Desculpa. A altura ainda é perpendicular à base, mas aqui, ó, esse eixo não é perpendicular à base. Esse eixo que liga o vértice à base já não é mais perpendicular à própria base. Então, eu posso fazer aqui um triângulo retângulo, tá certo? Mas isso aqui eu tenho que dar um nome especial. Cone elíptico. Possui base elíptica e pode ser reto ou oblíquo. Então, quando você falar de um cone elíptico, você vai ter base elíptica, certo? Elíptico. Beleza? Então, a área vai ser a área de uma elipse, que trabalha com um semieixo maior, semieixo menor. Beleza? Áreas do cone. Área da base. Para calcular a área da base de um cone, circunferência, né? Utiliza-se a seguinte forma. Então, a área de uma base, πr², tá certo? Temos aqui o rzinho. A área lateral formada pela geratriz do cone, a área lateral é calculada através da seguinte forma. Então, essa área lateral, ela foi formada pela geratriz do cone. Então, a gente faz πrg, tá certo? A gente usa o comprimento da circunferência vezes a geratriz, divididos por 2. Tudo bem? Então, πrg, tá legal? Área do cone ainda mais a área, a área total do cone. Então, vamos lá. A área da base é πr². A área lateral é πrg. A gente quer a área total. Então, a área total é a soma disso. Se você somar πr² mais πrg, perceba que o πr você pode colocar em evidência. Então, você vai ter πr² divididos por πr, dá o próprio r. πr² divididos por g, dá o próprio g. Tudo bem? Então, é exatamente essa área aqui. Você não precisa decorar essa fórmula da área total. Basta você somar as duas áreas, tanto a área da base quanto a área lateral. E o volume é 1 terço da área da base vezes a altura. Só lembrando aqui que o volume, para você não confundir, tá? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Opa! Desculpa. A área da base vezes a altura. O volume do cone ou o volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes a altura. Então, falou em prisma, falou em cilindro, área da base vezes a altura. Falou em pirâmide, falou em cone, 1 terço da área da base vezes a altura. Tem que separar essas duas coisas. Por quê? Prisma e cilindro, ele tem duas bases paralelas. Pirâmide e cone é uma base e um ponto, tá? Por isso essa distinção aí. Beleza? Tronco do cone. Tronco de cone de bases paralelas é um sólido obtido quando se intercepta um cone por um plano paralelo. Quando eu corto esse cone, tá certo? Um plano, então, paralelo à base. E descarta o cone de menor formato. Então, a parte de cima geralmente é descartada. Beleza? Elementos do tronco de cone. Então, raio maior, Rzão. Raio menor, Rzinho. Altura do tronco e geratriz do tronco. Beleza? Atenção às fórmulas. Volume do tronco, tá certo? Eu tenho essa equação que é bom você utilizar algumas vezes em exemplos, em exercícios para pegar uma certa prática. A área lateral dele, tá? Eu tenho aqui esse cara, então eu vou fazer tudo isso aqui, que é o comprimento da circunferência, tá? Uma equação importante, que essa geratriz ao quadrado aqui, esse cara aqui é H ao quadrado, mais Rzão, menos Rzinho, que seria isso aqui, né? Olha só. Rzão, menos Rzinho, dá essa distância aqui. Beleza? Então, ele pegou esse triângulo retângulo aqui, onde isso aqui é altura, esse cara é Rzão, menos Rzinho, isso aqui é a geratriz. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos treinar isso aí. As bases de um tronco, tronco de cone circular reto, são círculos de raio 6 e 3. Então, eu tenho um cone que foi cortado com um plano paralelo à base. Sabendo que a área lateral do tronco é igual à soma das áreas das bases, calcule a altura do tronco. Então, vamos escrever o que ele falou. Que a área lateral é igual à soma das áreas das bases. Então, vamos lá. A área lateral é igual à área da base 1 mais a área da base 2, tá? Legal? Beleza, beleza, beleza? A área da base, pessoal, a gente sabe que é a área de uma circunferência. Então, vai ser πRzão ao quadrado, a área da base 2, que eu vou dizer que é a maior, πRzão ao quadrado. Tá ok? Então, vamos lá. E o cálculo da área lateral? Lembra que a gente trabalhou com a fórmula aqui, né, no slide anterior, a área lateral do tronco. Tá certo? Então, vai ser πR, tá certo? πR, abre parênteses, Rzinho, mais Rzão. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar π... Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. πRzão ao quadrado mais πRzão ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. π tem π em todos os termos, eu posso cortar. Rzinho foi dado, né? Então, Rzinho é igual a 3 centímetros, Rzão é igual a 6 centímetros. Então, vai ficar G vezes 9 é igual a 9 mais 36. Então, G é igual a 45 sobre 9. Nossa, parece um G. G, que é a geratriz, igual a 5 centímetros. Beleza? Pra calcular a geratriz, eu fiz isso aí. Tudo, beleza? Então, vamos deixar aqui que a nossa geratriz é igual a 5 centímetros. Só voltando, pra quem ainda não pegou, pegar, tá? Então, essa informação é a informação do enunciado, que a área lateral é igual a soma das áreas das bases. Peguei aqui a fórmula de cada base, que é a área de cada circunferência, e igualei a essa minha área lateral, que é πg, Rzinho, Rzão mais Rzinho, Rzinho mais Rzão não dá nada. E daí eu fiz essa continha, obtive que a minha geratriz é igual a 5 centímetros. Agora eu vou apagar, tá isso aqui, porque eu preciso calcular a altura. Aí você vai ter que lembrar de mais uma relação matemática aí. Qual que é? O cálculo da altura, galera, entrou naquela continha que a gente pensou num triângulo retângulo, tá certo? Qual que é aquela continha? Eu vou voltar dois slides aqui, que eu fiz bem no cantinho aqui pra vocês. Olha só, tá aqui o cálculo da altura. É esse triângulo retângulo aqui, que ele tinha falado lá que era uma equação importante. Então, olha só, eu tenho que geratriz ao quadrado igual a H ao quadrado, mais Rzão menos Rzinho ao quadrado. Falta só o H, então vai ficar 9 ao quadrado, que é 81, opa, não é 9, é 5. Deixa eu aproveitar e apagar esses pontinhos que ficaram aqui. Então, 5 ao quadrado, que é 25, igual a H ao quadrado, que eu vou procurar, mais Rzão menos Rzinho. Rzão 6, Rzinho 3, 6 menos 3, 3 ao quadrado, 9. Portanto, H ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16. H é igual a raiz de 16, que é 4. Então, H é igual a 4 centímetros. Tá aí calculado a altura desse tronco, beleza? Agora ele pede, no mesmo problema do item B, o nosso volume. Lembrar que a equação do volume, galera, é π vezes H, certo? R ao quadrado mais Rzão vezes Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Tudo isso divididos por 3. Temo todo mundo? Temo, então vamos nessa. π vezes H. Qual que é a altura que nós encontramos? 4. Rzão ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 6 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Ou seja, sem a altura, eu não calcularia esse volume. Por isso que ele pediu a altura, tá? Então vai ficar 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 3, 18. 3 ao quadrado, 9. Portanto, 36 mais 18 dá 48 com 6, 54. 54 com 9 dá 63. 63 vezes 4, desculpa, 252π sobre 3. Dá para simplificar, professor? Como que você verifica isso bem facilmente? Regras de divisibilidade. Se a soma dos algarismos for múltiplo de 3, esse número também é. Então 2 com 5 dá 7, 7 com 2 dá 9. Então 252 é múltiplo, posso simplificar. 8 vezes 3 dá 24, sobra 1, 12. 84. 84π centímetros cúbicos. Esse, meu m ficou muito maior do que o normal, né? Esse é o volume desse, 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 do volume do tronco do cone. Tá certo? Beleza pura! Maravilha então, galera. Vamos para o próximo. Um cone circular reto tem raio da base de 6 centímetros e altura de 8 centímetros. Então, que é um cone normal. Tá aqui. Então raio da base 6 centímetros e altura 8 centímetros. Calcule a área da base. A área da base é a área da circunferência. π r². A área da base vai ser igual a 36π centímetros quadrados. Já matei a primeira aí, tranquilite. Área lateral. Área lateral, galera, é π vezes... É 2πr, 2πr vezes g sobre 2. Simplificando, πrg. Agora atenção, eu não tenho a geratriz dele, né? Eu preciso da geratriz para calcular a área lateral, mas eu não tenho. Só que tem um detalhe, galera. Quando você sabe o raio da base desse cone e você conhece a altura desse cone, você consegue calcular a geratriz fazendo um Pitágoras. Certo? Importante você conhecer essas relações trigonométricas aí. Beleza? Então, geratriz ao quadrado é igual a altura quadrada que foi dado, 8² mais 6². Então, 8², 64, mais 36. Geratriz ao quadrado dá 100. Geratriz é a raiz de 100, que é 10 centímetros. Então, eu coloco esse cara aqui, né? Vou até apagar ali, vou deixar o cálculo da geratriz ali para vocês. Vou apagar aqui, tá? Então, vamos lá. Área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Área lateral é 60π centímetros quadrados. Não pode esquecer da unidade, porque ela vai definir se é uma medida linear, se é uma medida volumétrica, se é uma medida superficial. Beleza? Área total agora, galera, é só lembrar. É a área da base mais a área lateral. Área total é igual. Área da base era πr². Então, 36π. Área lateral a gente calculou agora em aqui. Deu? 60π. Portanto, a área total desse nosso cone é de 96π, ainda em centímetros quadrados. Por quê? Para ser centímetro cúbico, tem que ser a medida de um volume, galera. Beleza? Então, era isso que eu tinha para vocês. A apresentação... Toma uma goleira de água. Apresentação do cone, certo? Maravilha, então? Fica a dica. Fica com Deus, galera. Uma ótima aula. Fui!